Você está ouvindo o Panda Sound, inscreva-se e deixe seu like. Alta Escola Modesto, habilitar com qualidade é salvar vidas. Será impossível existir sem você, sem teu amor nessa casa. Arrependida de todos os meus erros, te suplico, por favor. Que não me odeie e não me abandone, porque forte não sou. Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil. Me diz que vai embora, porque não aguenta mais essa amarga solidão. Que já não sou romântica como eu era antes de te conquistar. Que esqueci dos pequenos detalhes que fez você se apaixonar. E no calor do momento eu falei, alça e fecha a porta. Minha voz fala, estou tremendo de medo, sem você não sou nada. Se for embora, morrerei em vida, meu mundo se acabará. Será impossível existir sem você, sem teu amor nessa casa. Arrependida de todos os meus erros, te suplico, por favor. E não me odeie e não me abandones, porque forte não sou. Alá, senhor. Alá, senhor. Alá, senhor. Ei, não encontrei mais solução Para curar o que feriu em ti. Pensamentos vem e vão Doeu demais quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você que faz meu coração perder toda a minha razão Quem de nós errou, não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou, não sei Te quero de corpo, alma e coração Alá, senhor. Simplesmente romântico Ei, não encontrei mais solução Para curar o que feriu em ti Pensamentos vem e vão Doeu demais quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você que faz meu coração perder toda a minha razão Quem de nós errou, não sei O que me importa é o teu amor Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse seu coração Para com essa vida louca E arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho A minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Em você, menina Menina linda Tu és um botão em flor Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Na minha menina Adriano Costa O amor do Brasil Eu não dera saber neste instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Adriano Costa O amor do Brasil Me dera saber neste instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando Outras bocas Tô arrancando Outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber E tome áudio Tome áudio pra você Coração embriagado Não tem pra onde correr Alô senhor Simplesmente romântico Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando Já tô beijando Outras bocas Tô arrancando Outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber E tome áudio Tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Coração embriagado Não tem pra onde correr Manda 007 Não tem ser humano No mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Manda 007 Não tem ser humano No mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho Rosa Soares, 027 Ela é a voz mais romântica do Brasil Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Cláber da Alta Escola Modesto Como é que é? Banda QM Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Cada letra que eu escrevo parece que dói mas que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Seja eu Pra que que tu falou pra mim? Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus? Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mas que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Você pra mim? Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o sol E renasceu tudo em mim Agora eu sei o sol Agora eu sei muito bem Do destino do destino De uma noite sem fim De uma noite sem fim Que acendeu o sol E renasceu o sol E renasceu tudo em mim Agora eu sei o sol E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Do destino do destino Que surpresa ele nos preparou Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que eu sou a pessoa que você tem Que eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Alô senhor, simplesmente romântico Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguento o déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Manda 007 Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Manda 007 Manda 007 Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Alta Escola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Manda 007 Manda 007 Manda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu pedi-se adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? 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 Banda South South, a lenda sonora Coeira Magalhães, a voz retro do norte Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Mas apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Amor igual ao meu jamais se entregou Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Mas apesar de tudo Mas apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô senhor Simplesmente romântico Foi só você chegar Pra me convencer Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Foi só você me olhar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Deus deu a forma pra ti Um dia Um dia um dia encontrar Um dia um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Olá senhor Simplesmente romântico Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar com alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Você está ouvindo o Panda Sound, inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto, habilitar com qualidade é salvar vidas